Estamos chegando em Ipausul. Ipausul é a segunda cidade que nós iremos conhecer aqui na região imediata de Ourinhos. Ela fica aproximadamente 364 quilômetros da capital de São Paulo, vindo pela Presidente Castelo Branco. Hoje é dia 5 de setembro de 2023, é uma terça-feira. Segundo o IBGE, em 2022 a cidade contava com 13.712 habitantes. Ipausul fica a 28 quilômetros da cidade de Ourinhos. Ela tem como cidades vizinhas as cidades de Piraju, Bernardino de Campos e Timburi, que são cidades que a gente já conheceu, já estão aqui no canal. E também a cidade de Chavantes, Santa Cruz do Rio Pardo, que a gente não conheceu ainda, mas pretendemos conhecer ainda nesse passeio aqui que estamos fazendo. História da cidade. Na cidade de Avaré, chegaram dois mineiros, João Justino, vulgo João dos Santos, e João Correia de Miranda. Embrenharam-se na mata e aventuraram-se na conquista de novas terras. No trajeto, cruzaram o rio Paranapanema, na altura onde hoje situa-se Piraju, e ao abortarem em Santa Cruz do Rio Pardo, foram parar num coqueiral, o marco zero de Ipausul. Pegaram o ribeirão e desceram, seguindo a lógica que todo ribeirão é afluente de um rio maior. Seguiram nessa direção e encontraram uma ilha, a qual denominaram de Ilha Grande. Encontraram ali índios coroados, que habitavam a região. Mesmo assim, estabeleceram ali, formando um povoado. Ipausul passou a Distrito de Paz em agosto de 1898. Em 1906, elevou-se à Vila, a sede de Ilha Grande do Paranapanema, em fase de crescimento pelo progresso da cafeicultura. O município foi criado em 20 de setembro de 1915, com o nome de Ipausul. No Tupi, Ipausul, segundo Teodoro Sampaio, que é um historiador do século XIX, significa Ilha Grande. Então, eles alteraram o nome, mas continuando com o mesmo significado. Acho que por aqui andou chovendo, né? É, tá molhado, né? Tá molhado. Chegando aqui na rotatória para entrar para a cidade, a gente já vê aqui o letreiro da cidade. Ipausul, tem as bandeiras. E tem também o Cristo. Ó. Ó. Muito bonita a estátua. Diferente, né? É. Que a gente está acostumado com aquela estátua de braços abertos, né? Nós estamos indo direto para o restaurante que nós iremos almoçar aqui em Ipausul, que é o restaurante Caravana. Eles que estão nos dando suporte aqui na cidade. Indicação do diretor de turismo, o Reginaldo Chioga. Muito obrigada. Obrigada, Reginaldo, pelo apoio. A Mel entrou em contato com ele por conta do camping aqui da cidade. A data de manutenção do camping é nas terças-feiras, que é exatamente a data que nós estamos. E a gente não tinha como alterar as datas, porque a gente sai conhecendo uma cidade, outra, outra. E é uma cadeia aí de cidades, então tem uma rota a seguir, né? Então a gente não tinha como alterar. Ele conseguiu entrar em contato com os meninos lá do camping e alterar a data. Olha lá. Gradesco, sim. Daqui a pouquinho a gente já vem para conhecer bem a cidade. A gente vai direto para o lugar que a gente vai almoçar. Ele conseguiu entrar em contato com os meninos e alterar a data da manutenção no camping. A gente vai conseguir ir até lá e mostrar o camping aqui no vídeo. Muito bom o camping municipal daqui. A gente já deu uma olhada aí em vídeos de outros canais. Tem um canal que a gente gosta muito, que é um canal de camping. E a gente viu que eles acamparam por aqui também. Informações turísticas, a plaquinha preta. Restaurante Caravana. Isso! Restaurante Caravana. Chegamos. Nós estamos na Praça Doutor Rafael de Souza. Ela é tão linda, tão linda que eu achei que era a Praça da Igreja Matriz. Mas não. A Igreja Matriz não está aqui por enquanto, não. Ainda não a vimos. Daqui a pouco a gente vem aqui na praça que eu vi que tem muito... Olha que lindo passarinho. Tem muito o que mostrar por aqui, viu? Que cidade linda que é a Ipausul. Aqui é o Caravana, que é o local que nós iremos almoçar. Chegamos aqui no restaurante, hein? Falso, o pleito já está sentadinho ali. A Ágatha aproveitou para ir ao banheiro. Olha que choro. Olha que legal. Eles têm aqui, ó... Pertinho da TV, vários quadrinhos. E tem a informação... Melhor Top Master 2021. Melhor lanchonete e melhor restaurante aqui de Qualsum. E bem na frente da praça. Bora provar uma comidinha. Olha, um poucozinho de feijão. Abóbora. Saladinha. Comidinha aqui em Pausul, carabela. Coloquei um pouquinho de cada um para provar. Dá uma olhada. Estou, assim... Com aquela curiosidade com essa abóbora que está uma cara maravilhosa. Fala, abóbora. Uma delícia. E aí? Verminhamos o nosso almoço. Uma delícia. O que você gostou mais? Feijão de tutu. Carne moída. E aquele docinho de abóbora estava... Potência, né? Farofa. A farofa estava saborosa também. O sabor dela. Eu acho que eu fico com o tutu. O tutu estava espetacular. E aí? E a senhorita? Dá uma olhada para ajudar. Isso é comum? Não. Eu gostei mais... O macarrão. Estava gostoso mesmo. Olha os dois aqui, ó. Dessa vez ela trouxe os dois. A Cleiton foi ali guardar o carregador de celular. E a Agatha guardar os bebês dela. Para a gente vir agora fazer um tour bem gostoso. Aquela casa ali tem pinhas. O que sugere que ali morava um nobre. Tem o Cicrede aqui. O Caravana, que foi onde nós almoçamos. Nota mil. Uma delícia. A comida é saborosíssima. Sabor mesmo. Sabor. Muito bom. O atendimento do Alexandre também muito bom. Nossa, um atendimento excelente. Ali tem a Mariscar Modas. E aqui na praça tem bastante comércio. Tem o Cicobi ali. Bastante comércio. Bora ali na plaquinha. Olha, a praça é muito bonita, gente. Muito bonita. Comércio ao redor da praça. E Pausso Hotel. Aqui tem o Centro de Informações Turísticas. Nossa, a plaquinha. Angra Paulista. Olha que legal. Faz parte do Circuito Turístico. Angra Paulista. E Pausso. Aqui, onde fica as informações turísticas. Tem os locais. Tá vendo? O Natal de Luz. O Roteio. A Igreja Matriz. O Camping. Tem o Mapinha. Terminal Rodoviário da Cidade. O Clube Atlético. E Pausso Ense. A Prefeitura. A Praça que estamos agora. Que é a doutora Rafael de Souza. A Praça Doutor Breno Noronha. Que provavelmente, pelo que eu tô vendo ali, é a Praça da Matriz. O Lago. A Praça da Bíblia. E o Camping Municipal. Bora conhecer tudo. Tudo que a gente tiver a possibilidade aí. De mostrar. A gente vai mostrar aqui na cidade. Vamos ali naquele busco. Aqui tem banheiros públicos. Aqui é o masculino. Do outro lado, feminino. Acredito que a noite deve ficar lindíssima essa praça. Por conta da iluminação que a gente vê. Olha o Cleiton. O Cleiton e a Ágatha vindo ali. Aqui é onde fica o Chafariz. Que a gente viu ali a foto. Bem bonita. Nesse momento ele não está em funcionamento. E ali tem um busco. O doutor Rafael de Souza. Homenagem do povo de Pausso. Aqui ficam as bandeiras. Do Brasil, Estado de São Paulo. E a bandeira aqui. Da cidade. Um coreto bem bonito. Coreto Municipal. Agnello de Tore. Aqui tem homenagem do povo ipaúsuense. Aos seus bravos expedicionários heróicos. Defensores da liberdade. E tem os nomes também. Ali fica o Banco do Brasil. Aqui tem a Escola Municipal Amador Bueno. Ali a gente viu o amarelo. Já pensou que eram os Correios. Mas não tem o nome de Correios, não. Tem um prédio lindo ali de esquina. Verde. Muito bonito mesmo. Aqui fica a CPFL. Pelo que eu vi, é uma concessionária. Santa Cruz. Olha o prédio que lindo. Bora conhecer mais aqui da cidade. De Palçô. Uma sorveteria aqui. É, eu sabia que você ia falar um eba, viu? Drogaria. Essa rua aqui é de comércio. Estamos indo ali direto para a Igreja Matriz. A Igreja Matriz fica aqui pertinho da praça. A plaquinha. O restaurante. É a rua Washington Luiz. É a rua Washington Luiz. Pão em companhia. Supermercados bom preço. É um supermercado bem grandão. O bar praça da Igreja Matriz. E a Igreja Matriz. É a paróquia do Senhor Bom Jesus. Aqui nos fundos da igreja, a gente vê o fórum e a advocacia. O ônibus escolar passando ali. Aqui tem um chafariz. E aqui em frente tem a Igreja Matriz da cidade aqui de Palçô. Eles estão consertando ali, fazendo uma manutenção na parte da entrada ali da igreja. A porta principal. Essa daqui é a Igreja Matriz Paróquia do Senhor Bom Jesus. Muito linda a igreja. No momento ela está fechada. Não vai dar pra mostrar ela por dentro nesse momento. Árvores lindas por aqui. Essa daqui é a Praça Doutor Breno Noronha. Muito bonita a praça. Olha os dois. Olha os dois. Os passarinhos felizes por aqui. Encontrou uma joaninha. Palçô, cidade limpa. Todos com lixeirinho. Os bancos em cimento e madeira. Olha que legal. O nome dela vai ser Ladybug. Ladybug? É. Que nome. Linda, linda a Agatha. Que linda. Ainda bem que você não está com o Douglas nesse momento, né? Por quê? Como que você segura ela e o Douglas? É. Não, não. Materiais de construção aqui. Tem uma capelinha lá na frente. Saindo aqui da igreja matriz. Nós vamos lá pra Santa Casa. A Caixa Econômica Federal. Os alunos indo pra escola. Ali tem dia a dia refeições. Mais um restaurante. Ebreque Igreja Batista? É, Batista. Igreja Batista. Tem um colégio Angulo aqui. Tem um colégio Angulo aqui. A Universal do Reino de Deus. Aqui é aquela rua de comércio, né? É. Olha! Prefeitura. Prefeitura. Daqui a pouco a gente passa lá na frente pra mostrar melhor. Alotérica. Essa aqui é aquela praça, né? Que fica na frente do restaurante que a gente almoçou. É, ela mesmo. Que tem aqui também o Impaulo Sul Hotel. É uma cafeteria aqui nesse prédio verde bonito. Que parece ser uma fábrica, né? Chegando aqui na Santa Casa. 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 Aqui tem a igrejinha da santa casa. Posto Ipiranga, por aqui. Ah, é, os Correios. Assistência social. Grupo de alcoólicos anônimos. Ali parece uma igreja. Ah, é uma clínica? Terminou o rodoviário da cidade. Diferente, né? Uhum. Bem diferente. É, eu acho que sim. Deve ser do outro lado que os ônibus param. Mas muito bonito. Bonito, né? Bem bonito mesmo. A gente vai passar em frente. Ele é... Moderno, né? Moderno. Aqui parece outra fábrica. Ali era contramão. O Cleiton voltou, fez um retorno aqui. E aí agora a gente tá passando direto pro estágio municipal. Mas na rodoviária, com certeza era do outro lado, né? Que os ônibus param. Aqui a gente vai passar por aquela parte, ó. Que vai dar pra ver direitinho, ó. Aqui é uma clínica mesmo. Mas aqui é a maternidade. E aqui realmente é uma clínica. Rodoviária tá pra lá. O estádio municipal tá ali pra frente, né? Acho que por aqui dá pra ir. Eu acho que é na próxima direita, não é? Vários prédios históricos, casinhas antigas mesmo por aqui. Aqui é a frente do estádio. Gente, que show! Olha que legal! Você nunca ouvi, hein? Fala a verdade, bonito demais! Muito lindo! Amei! Olha lá! E aí, Totó? Tudo bem com você, Totó? Muito show mesmo aqui, viu? Gostamos! Aqui parece uma escola. Bem grande, né? Uma congregação cristã no Brasil. Passando aqui. Essa daqui é a escola municipal. Professora Vera Lúcia Marcato Paganelli. Igreja presbiteriana independente. Muito bonita. Achei legal o formato da cruz. Logo de frente, assim. Olha o Itaú, né? Piu Piu Magazine. Um prédio histórico bem bonito aqui de esquina. E tem o Itaú aqui mesmo. E ali tem o supermercado. O restaurante. Boticário, Bradesco. E aqui sim, o passo municipal. Prédio da prefeitura aqui da cidade. De Palçom. Bonito, hein? Antigo, né, Cleiton? Antigo. Bem antigo e bem bonito. Bora pro lago municipal agora. A lotérica aqui. Olha que legal esse prédio. Olha. Shopping, Farma. Passando aqui de novo pela caixa econômica. Agora a gente vai direto pro lago. Tem a Etec ali em cima. Aqui tem um parquinho. Tá bom. É pouquinho, viu, mocinha? Tem uma árvore linda ali. Olha. Aqui tem um centro de saúde. Ali tem a Etec. É, tem a Etec aqui. Ali é a Praça do Lago, que a gente já vai lá de novo. Já volta lá, né, Cleiton, pra ver. E aqui tem uma escola estadual. É a escola estadual Professor Júlio Mastro Domênico. Passando aqui pelo Lago Municipal. Pizzaria e Choperia La Casa, quiosque e lanchonete ali do outro lado. Tem uma ponte sendo construída ali do outro lado, você viu? É. O ginásio de esportes fica aqui na frente do Lago Municipal. Tem uma arquibancada ali. É a arquibancada ali, né? O Lago Municipal, pelo que a gente vê, ele está em reforma. Estão arrumando mesmo o lago. A Câmara Municipal tá aqui. A Câmara Municipal da cidade e o Poder Legislativo. Aqui tem um campo. Olha lá, trator, olha. Mas não tem só a parte do lago. Mesmo assim, dá pra ver um pouco lá do lago, com patinos, né? Tá. Aqui, a pista de skate. O senhor é meu pastor, nada me faltará. Construção de um centro poliesportivo. Academia ao ar livre. É, eu acho que tá fechado ali, viu? Eles estão reformando. É, eles estão reformando. Talvez não dá pra passar. Porque ali do outro lado tem duas estátuas. É. É, aqui não pode passar, não. Tá fechado mesmo. Agora você imagina quando isso daqui estiver ok. Olha lá os patinhos. Aqui em forma, no Parque José Nicolau. De 1976. Eles estão empenhados mesmo ali trabalhando. Olha lá os patinhos. Aqui tem o Rodrigo Lanches. E a gente tá passando pelo outro lado daquela mesma escola. Que é a professor Júlio Mastro Domênico. Aqui fica a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Alimentação escolar. Escola Municipal, professora Deise da Silva Guido. Aqui em Pau Sul hoje tá pegando fogo. Não tá, Cleiton? Quente. Deve tá o quê? Uns 31 graus, pelo menos. Mais ou menos, né? Tá quente demais da conta. E é inverno ainda, né? É. Igreja Internacional da Graça de Deus. Empório Presentes. Ali também parece uma igreja, né? Diferente. Aqui é o Crass. E aqui é o cemitério. Olha só. A entrada, né? Gente, muito bonito. Que lindo. Cemitério Municipal. Tem uma cruz, ali tem um velório. Impressionante, né, Cleiton? É, Jesus Cristo. Lindo, né? Sim. Uma arquitetura diferente. Não é? Chamou atenção. Essa daqui chamou atenção... Sabino. Sim, o cemitério da cidade de Sabino. Mas aí... O estádio de Futebol. Que chamou atenção... Isso, o estádio daqui de Ipauçu. O estádio e cemitério chamaram muito a atenção. Muito bonito. Aqui tem a igreja. Ela é católica, ó. Porque tem Nossa Senhora lá no vidral. Verdade. Construção de galerias para captação de águas fluviais. Fizemos um retorno aqui no portal da cidade. Porque a gente vai agora lá no camping. E ele pediu para retornar. São 19 minutos daqui do ponto que nós estamos aqui no cemitério. Até o camping aqui da cidade de Ipauçu. Que fica ali... Pertinho do rio Paranapanema. Essas árvores embelezam muito, né? Nossa, bom dia. Como que é o nome disso aqui mesmo? Que a Brígida falou? Não me lembro, não. Pé de boi? É Mataburros. Ah, Mataburro. Mataburro, é isso mesmo. Essa ágata... Ela decora tudo, gente. Eu não acredito. Eu só não decoro as contas de matemática. Eu vou falar que eu estou apaixonada pela paisagem. Muito linda, né? Nossa. Olha lá o tantão, Cleiton. Olha lá. Chegamos. 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 Que legal. Piscicultura. Campo municipal. do Anerges, Alves Lima. E tem o tarifário. Olha lá. Que legal. Eu confirmei aqui com o Luizinho, ele falou o seguinte, na terça-feira realmente fica fechado para a manutenção, mas se a pessoa vier na segunda e quiser acampar, ela pode ficar na terça-feira aqui normalmente. Não tem nenhuma questão com isso não. Só para a entrada mesmo, que na terça-feira não tem como. Eles ficam com a portaria fechada para fazer manutenção aqui em tudo no camping. Tem um campo de areia aqui para jogar um futebol. A água do Rio Paranapanema é muito linda, né, Cleiton? Porque ela é bem verdinha. E olha que está bem nublado. E mesmo assim dá para ver que ela é verdinha, né? Lá perto da caixa d'água é a área de motorhome. Ali em cima tem banheiros que tem ducha. Aqui tem banheiros. Esses aqui não tem ducha, já usei inclusive. Aqueles ali também tem ducha, né? Ali tem banheiro para banho e banheiro comum. Ali tem lanchonete? É? Olha que legal. Tem lanchonete. Lanchonete. E ali tem uma enfermaria, que eu estou vendo daqui. Esse barco, né? Que eu sou de centro ricos. Ali a rapa ali, ó. Legal. O parquinho ali. A plaquinha informando o mirante para lá. E a Ágata já está no parquinho. Ali perto dos banheiros que tem também ducha para tomar banho, tem os lugares de colocar as barracas. Tem muitos pontos de energia, dá para ver nos postes. A área para o motorhome, então, lá em cima. E um pouco abaixo tem as áreas de camping, várias. E a gente quer mostrar a parte do mirante agora. Subimos aqui no mirante. É grande, hein? Olha os quiosques ali. É lindo demais. Muito lindo. E aqui eu acho que também pode acampar, viu? Porque tem os pontos de luz também. Pode, com certeza. Os pontos de luz. Não é? Olha lá o camping do redondo do outro lado. Olha lá o camping redondo, que é de timburi. Também é camping municipal. E nós vimos esse mirante do barco, né, Cleiton? Foi. Na hora que eu estava fazendo o passeio. Olha o Luizinho vindo aí. Olha, está vendo? Tem os pontos de luz, tudo certinho. Muito legal. Esse daqui é o Luizinho, que está atendendo a gente aqui no camping. E ele está falando para a gente que tem umas regras. Sim. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo aí. Estão acompanhando o canal. E a gente vai falar uma das coisas que a gente prioriza bastante aqui no camping. A parte do silêncio. Durante o final de semana a gente trabalha com seguranças, rodando no pátio. E a gente, som alto a gente não libera mesmo. A gente, é só um som ambiente. E o procedimento administrativo do camping é se infringir a regulamentação, tem suspensão de seis meses a dois anos. Para manter a tranquilidade, deixar todo mundo em ordem aí. E todo mundo conseguir curtir com segurança. Para ficar bom para todo mundo. Aí você estava falando para a gente da limpeza. Da limpeza. Aos finais de semana a gente tem uma moça que cuida dos banheiros para a gente, mantendo a limpeza, lavando todos os banheiros. Banheiro limpo durante o dia, durante a noite. Tudo em ordem para todo mundo usar. Ô Luizinho, aí na terça-feira não tem como vir para cá e tentar fazer check-in. Não, infelizmente na terça-feira é o dia que a gente deixa fechado para manutenção. Então, fecha segunda às dez da noite e reabre quarta-feira às sete da manhã. Então, terça-feira é fechado para manutenção. Perfeito. Mas se a pessoa quiser ficar acampada... Se quiser permanecer no camping e fazer check-in na segunda-feira até às dez da noite, pode ficar permanecendo no camping. Pode ficar. Qual deles que está molhado? Ah, vamos nadar. Não tem tudo na água. Ela estava latindo lá embaixo. Olha, que lindo. Fui pular. Muito linda. Todo mundo quer levar ela embora. Qual o nome dela? Ela é minha. Ela é caçadora, né? Deve ser caçadora. E ele é o Black. Olha o tamanho da língua dela. Não é minha, Ficci? São os amores, né? É isso. E aí vocês estão vendo. Olha o tempo. Nublado e continua belíssimo. Lindo mesmo. Aí eu vi ali na portaria que aluga também. Aluga caiaque. Aluga, né? A gente tem caiaque de um lugar, de três lugares. Bolete, remo, tudo certo. Olha lá que legal. Restaurante e lanchonete. A enfermaria aqui do lado. E aqui tem a prainha. A pessoa que vem acampar pode pescar também. Pode pescar? Pode pescar. Pode trazer o barco. A gente tem aluguel de barco também. A pessoa só traz o motor. Show de bola. Eu pedi pro Luiz pra ele enviar pra mim umas fotos. Vou deixar aqui no final do vídeo. Como que o camping fica quando tá ensolarado. Porque eu já vi, eu vi fotos já. Fica lindíssimo. E hoje o dia tá bem nubladinho, ó. Olha, vai entrar na água. Entrou. Se refresca, né? Que tá um calor. Saindo aqui do camping agora. O Luizinho mostrou pra gente aqui. Olha que legal. Agora é lei. Tá vendo? Fica proibida a emissão de ruídos. Não pode barulho no camping. Eles têm toda uma organização. Também tem um regulamento que a pessoa recebe quando ela chega. Achei extremamente organizado. Viu você? Muito organizado. O pessoal já tá procurando bastante aqui pro feriado que vai ter agora. Muita gente procurando. Internet tem sim camping normal. E fica aberto. Não precisa de senha. Achei um espetáculo mesmo. Muito completo. Tem de tudo. Show de bola. Tá de parabéns. Voltamos aqui pra cidade. Estamos novamente aqui no cemitério. Chegando aqui pertinho do portal novamente. Chegando aqui pertinho do portal novamente. Passando aqui pelo portal da cidade de Pau Sul. Ali o Chafariz, né Cleio? É, claro é. Não é? A base ali do portal é o Chafariz. Aqui tem o letreiro e as bandeiras. Aqui tem o letreiro e as bandeiras. Saindo de Pau Sul, indo para Chavantes. Saindo de Pau Sul e ch plywoodiste? E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.